Eu sei aqui que a gente tem abordado um monte de temas pesadíssimos, na verdade, temas calamitosos aqui, e muitos de nós aqui, não apenas vocês, mas eu também me sinto às vezes sobrecarregado por esses temas, porque a impressão que a gente tem é que não há nenhuma luz no fim do túnel e que a tendência é piorar, e é isso. Então eu quero saber de vocês, antes de começar esse vídeo aqui, eu quero saber de vocês, se vocês preferem que eu aboide esses temas pesados, como eu tenho feito aqui, ou se a gente talvez pense em outras coisas, alguns outros assuntos diferentes, para alternar um pouco, não ficar apenas marretando em algo que nos deixa mal. Então deixa aqui no comentário o que você quer que eu aboide, se você quer que eu insista nesses temas, ou aboide outros temas, e propõe alguns assuntos para a gente poder debater aqui também no futuro, nesses próximos dias, para tentar também, se for o caso, desviar um pouco a atenção de tanta desgraça. E um desses temas aqui diferentes que eu quero propor hoje para vocês tem a ver com uma fala do Babu, o ator que está no Big Brother agora, porque o Big Brother, embora haja muitas críticas de pessoas que não assistem, de cultura de massa, que é um lixo da cultura de massa, mas via de regra tem muitos temas que podem ser elaborados a partir disso, podem ser refletidos a partir disso, porque é a convivência humana, é um programa, é um rallying show, as pessoas estão lá dentro participando, falam coisas, agem de certos modos, e a gente pode, a partir disso, refletir. Tanto que essa semana passada agora, o próprio Big Brother se tornou palco de polarização política, né? Você teve uma disputa ali, de um lado, os progressistas defendendo a Manu, a cantora, e do outro lado, você teve a extrema-direita, os bolsonaristas defendendo o prior. Deu uma briga política na internet, no Twitter, Eduardo Bolsonaro defendendo o prior. O Neymar foi defender o prior porque a Manu é amiga da Marquezine, que é ex-namorada do Neymar. Deu uma briga na internet enorme por causa disso. Mas o tema de hoje não é esse, o tema de hoje é essa fala aqui do Babu, que eu quero que vocês ouçam, vou pôr o áudio para vocês aqui, e depois a gente analisa o que ele disse. Tanto é que pessoas de pele preta não eram chamadas de negros, eram moros, eram africanos, qualquer coisa, menos negros. Negro vem de nigro, do grego, que é inimigo. É por isso que eu renego esse nome, por exemplo. É, tem gente que não fala. Nigro é inimigo. Se você pegar negro no dicionário português, o que não remete luz, funestro, sinistro, negro não tem uma atribuição positiva a essa palavra. Então qual é o sério? Pra mim, preto. 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 Como falam os americanos. Engraçado, eu acho que falam preto, pra mim soa engraçado. I'm black man. É a cor. E num lugar nenhum no mundo, o homem da pele preta aceita as chamadas de negros. Mas aparece a falta de respeito. Só aqui no Brasil. É igual eu fiz jeito, eu falei na piscina. Porque a gente já condicionou essa palavra ao homem de pele preta. Só que a gente tem que pegar e ir um pouquinho atrás e ver qual foi o significado disso. É. A partir do momento... Porque você nunca vai ficar... A palavra escravo... Pode olhar, porque vai ficar mais queimado. É uma tradução pra... Nossa, eu era prisioneiro. E quando o homem preto era escravizado, ele começou... Não, por que você tá escravizado? Ele é inimigo, você não vê ali, ele é inimigo, é negro. Aí o negro ganhou essa palavra. Entendi. E tanto é que nenhum, ninguém na África aceita ser chamado de negro. Sim. Porque na praia religião de matriz africana, a palavra é poder. Então quando você perpetua essa palavra, você tá perpetuando essa maldição que foram jogadas sobre os nossos antepassados. Então basicamente você tem aqui o Babu dizendo que ele prefere, quando forem se referir à etnia dele, que o chamem de preto e não de negro, porque negro é uma palavra negativa, com conotações negativas ao longo da história, e que a partir do grego, no termo grego negrum, quer dizer inimigo. Antes de explicar o que ele disse aqui, e analisar o que ele disse aqui, eu quero fazer um enorme parênteses aqui, um disclaimer, pra explicar a minha posição. Eu acho totalmente legítimo que grupos, tanto étnicos quanto outros grupos, queiram ressignificar certas palavras, ou queiram resgatar certas palavras, ou queiram evitar o uso de certas palavras que são pejorativas, que são negativas, que criam estigma nesses grupos. Eu acho que é uma luta legítima, nem sempre concordo com o tipo de abordagem, mas é legítima. As palavras se transformam, os sentidos se transformam, a história das palavras tem uma progressão de sentidos, de usos, então varia completamente historicamente, e você pode intencionalmente criar uma palavra nova, ou resgatar um sentido anterior. Se a gente vai pensar na filosofia, por exemplo, esse é um trabalho feito na filosofia. O autor que eu estudei na universidade, que foi o Martin Heidegger, essencialmente o trabalho dele, em muitas obras dele pelo menos, tem a ver com essa busca pelo sentido original das palavras, de ressignificação de termos filosóficos. Então, por exemplo, ele vai lá e encontra um termo de Aristóteles, e que com o passar dos anos foi sendo alterado, foi sendo transformado, e ele volta pro texto grego, volta pro texto de Aristóteles, e eu vou resgatar esse termo aqui. Ele começa a retrabalhar pra tentar redescobrir aquele termo. Por exemplo, uma palavra, aléthia. Aléthia, em grego, é traduzido, em português, como verdade. Só que quando Heidegger vai trabalhar com aléthia, ele vai buscar o termo original. O que quer dizer? É uma negação. A. Uma negação. Letos, ocultar, esconder. Então, aléthia seria desocultar, desvelar, descobrir alguma coisa. A verdade nunca estaria na superfície, ela sempre estar oculta, sempre estar embaixo de camadas de sentidos, camadas de ocultação. Então, pra você descobrir a verdade, você tem que descobrir de fato. É uma descoberta. É você retirar a cobertura que oculta a verdade. Outra palavra que é interessante, por exemplo, o Heidegger não trabalha sobre isso, mas só pra você entender como é bonito o trabalho com essas palavras, bárbaro. A palavra bárbaro, que pra gente, bem, tem muitos sentidos, né? Tem sentidos negativos de uma pessoa que comete atrocidades, é um bárbaro, ou sentido de legal, né? Que bárbaro isso, que legal esse negócio. Bem, acho que, não sei se em português usa assim, mas na Argentina, os argentinos usam. Que bárbaro, que é muito legal, né? Que show, show de bola. E em grego, a palavra original em grego, bárbaros, ou bárbaroi, que é o plural, né? Os bárbaros, quer dizer alguém que não fala grego. O bárbar. É tipo blá, blá, blá. É algo que você não entende. Então, o bárbaro seria um estrangeiro que fala uma língua que o grego não compreende. E depois se torna sinônimo de povos invasores, né? Povos bárbaros, povos estrangeiros que falam outras línguas que invadem os países. Então, pra você ver como é interessante o trabalho com as palavras. Outro que fazia isso também é o Nietzsche, que era um filólogo, antes de ser filósofo, ele estudava a língua, estudava a origem das palavras, a origem dos idiomas. Então, é um trabalho fascinante e que merece a atenção nossa. Você tentar redescobrir os sentidos das palavras que se perderam ao longo do tempo, como se transformaram e por que uma palavra como negro hoje, como diz o Babu, tem um sentido negativo, um sentido de coisa ruim, alguns dos sentidos, pelo menos, enquanto que o preto, na cabeça dele, não tem esse sentido. Então, a primeira coisa, eu concordo com isso, acho que você pode fazer isso. É uma luta legítima. Porém, como eu disse, eu discordo muitas vezes dos métodos utilizados, porque às vezes você tende a vilanizar uma palavra que não tem nada de errado com ela. Como, por exemplo, a palavra denegrir, que não tem nenhum sentido negativo, originalmente, em sentido racial, pelo menos, em sentido étnico, não tem esse sentido. É uma tendência a tentar dizer que é uma palavra racista, sendo que não tem esse sentido. Eu já falei anteriormente sobre isso. Denegrir, por exemplo, vem do latim denigrare, que quer dizer tingir de preto uma roupa e se referia a macular uma roupa. Então, uma roupa branca era sinônimo de pureza, era sinônimo de justiça, era sinônimo de nobreza, e quando a roupa branca era tingida de preto, ou maculada, ou suja, alguém sujava essa roupa, denegria. Era uma mancha, era uma mácula na reputação da pessoa. Então, a origem da palavra tem a ver com reputação. Tem inicialmente a ver com tingir um tecido branco com tinta preta, sujar a roupa, e depois passa a se tornar uma mácula na reputação. Então, denegrir é manchar a reputação de alguém. Não tem nada a ver com racismo. Mas hoje as pessoas não querem que o usem porque ninguém acha que há um sentido racista nisso, mas não tem. E no caso da palavra negro, como diz o babu, também não tem origem racista. A palavra não é grega. Em grego não quer dizer inimigo, não tem sentido, não sei de onde ele tirou isso, na verdade. A palavra grega para inimigo é ektros. Não tem nem palavras com essa raiz de nigger, de negro. Não existe isso em grego, pelo menos não no dicionário que eu consultei aqui, que é o Lidl Scott, que é um dos maiores dicionários grego-inglês. Então, não sei de onde ele tirou essa informação de que nigrum, em latim, quer dizer inimigo. Não é. Isso não é verdade. Isso é completamente equivocado. Como eu disse, em grego, inimigo é ektros. O que a gente sabe é que a palavra negro, em português, deriva do latim. Deriva de nigger. O que quer dizer isso? Negro, preto, escuro, sombrio, tenebroso, infeliz, de mau agouro, triste, melancólico, fúnebre, funesto, fatal. Usando algumas referências do dicionário aqui, né? Mas a origem é preto e negro. Nigger, em latim, quer dizer isso. Preto e negro. Os outros sentidos são derivados, na verdade. Assim como uma palavra surge aqui, como bárbaro, por exemplo, como eu falei, o barbaros, surge uma palavra em grego, quer dizer uma pessoa que fala outro idioma, e de repente barbaros passa a tornar alguém violento, alguém agressivo, alguém que invade o seu país. Então você vai atribuindo novos sentidos a uma palavra original que não tem sentido racista nenhum, a princípio. Em alguns sentidos, por exemplo, como escuro, sombrio, quer dizer a noite negra, a noite escura, a noite sombria. E a partir disso você deriva a outros sentidos, né? Como infeliz. Uma noite sombria, por exemplo, é uma noite infeliz. Você vai puxando outros sentidos que é o desenvolvimento natural das palavras. Então, de fato, com o passar da história, com a colonização dos países europeus e com a escravidão, por exemplo, você passa a atribuir muitos sentidos negativos aos descendentes africanos. Então, isso é algo histórico que vai se desenvolvendo. A palavra preto, que o Babu prefere utilizar, bem deriva do latim, deriva de preto, que já é uma variação do latim vulgar, que é um latim posterior, né? E deriva de preços, que é denso, apertado. Então seria algo comprimido. Então, que não fique dúvida aqui. A palavra negro não deriva de inimigo, do grego. Deriva do latim, que é negro mesmo, ou preto. Então a palavra originalmente tem esse sentido. Preto, que é o que ele prefere, ele deriva de preto, do latim vulgar, a partir do latim clássico, que é preços, que seria apertado, condensado. Então esses são os sentidos da palavra. Depois você vai unindo um monte de outros sentidos em cima disso e vai contaminando a palavra com outros sentidos negativos. Depois o Babu se refere aqui ao uso em outros países, né? Como outros países não utilizam a palavra negro porque é ofensiva, porque é racista. E ele cita o caso norte-americano, o black. E o black, a diferença pro negro ou pro preto, ela vem de um outro subgrupo linguístico. Então, por um lado, negro e preto vem de um subgrupo itálico, latino, enquanto black vem de um subgrupo proto-germânico, onde se origina os idiomas o inglês, o alemão e outros idiomas dessa mesma família. Qual a origem da palavra black? Aí que é o ponto, porque ele acha que o black não tem sentido negativo que tem o negro em português. O black, ele vem da palavra do inglês antigo, que é black, que quer dizer absolutamente negro, absorvendo toda a luz, a cor da fuligem ou do carvão. E que vem do proto-germânico, como eu disse, que é black ass, que é queimado. Então seria a cor do carvão. Black, em inglês, deriva da cor do carvão. O que aconteceu no inglês foi que durante um período eles adotaram a palavra negro, que vem de negro. Eles adotaram a partir do espanhol. Negro. E essa palavra, sim, tinha uma conotação muito negativa e depois deriva para nigger, que é um insulto hoje, que é um insulto altamente racista, que não é utilizado no dia a dia. A não ser que você queira ofender alguém e apanhar depois, mas você teve uma progressão, uma passagem do negro, nigger, para black, ou afro-americano, que é afro-americano, que é utilizado mais corriqueiramente na imprensa ou no dia a dia. E que daí você fala da ascendência da pessoa, de onde ela vem, de onde a família dela é proveniente, da África. E isso é muito habitual nos Estados Unidos, na verdade. Você tem mexican-american, mexicano-americano, sino-americano, que são os descendentes de chineses. Você tem italian-american, os descendentes italianos, Irish-american. Então nos Estados Unidos você tem muito essa atribuição de ascendência, de onde sua família veio. E isso acontece com os afrodescendentes também, os afro-americanos. No final das contas, as duas palavras, tanto black quanto negro ou preto, querem dizer absolutamente a mesma coisa. Elas são a mesma coisa, só que com origens diferentes. Uma você tem do proto-germânico, depois do inglês antigo, black, e o outro do latim, das línguas itálicas, negro e preto. Então, originalmente, essas palavras não têm nenhum conteúdo racista. Embora com o passar da história, com o desenrolação da história, você pode ter tido, sim, atribuições racistas para uma palavra ou outra. Eu só falo isso, só menciono isso, porque quando o Babu fala isso aqui, ele explica, dizendo de uma maneira, bastante autoridade, na verdade, sobre o assunto, né? Muita gente ouviu ele falando isso e disse o seguinte aqui, eu quero ler um comentário que surgiu aqui, até sendo uma reportagem. Se eu passasse meia hora com o Babu conversando, aprenderia mais do que aprendi no ensino médio todinho, que aula, falando sobre essa questão do racismo e do uso da palavra. Na verdade, isso é equivocado. Então, quando você busca a origem da palavra, você encontra as razões dela, por que ela é assim e que está incorreto isso. Como eu disse, aqui só ressaltando para concluir esse vídeo, eu acho legítimo a luta de tentar reabilitar as palavras ou tentar buscar outras palavras para definir certas coisas. Totalmente legítimo. As línguas evoluem, elas se desenvolvem, elas mudam, se transformam, então não há nenhum problema nisso. Tanto que aqui, por exemplo, para citar um caso, aqui na Espanha você teve o dicionário da Real Academia Espanhola, que é o principal dicionário de espanhol e é referência no mundo inteiro para os países falantes de espanhol, eles fizeram esse esforço recentemente de tentar tirar certas conotações pejorativas de certos verbetes. Por exemplo, um deles é o moro, que o moro é um insulto aqui, na verdade ele quer dizer os povos árabes, os mouros, mas é utilizado de maneira negativa aqui para insultar uma pessoa. É um insulto xenófobo. E no dicionário eles tentaram explicitar esse tipo de uso negativo, pejorativo, para mostrar como são palavras que não devem ser usadas nesse sentido negativo. Então na minha visão é importante que a gente se instrua sobre isso, antes de condenar uma palavra, antes de tentar tirar do dicionário das pessoas uma palavra como denegrir, por exemplo, que não tem nenhum sentido racista, você forçar as pessoas a não usarem com base num equívoco, num erro. E é para reabilitar as palavras? Se é para transformar o sentido das palavras para uma coisa mais positiva, ou tentar tirar essa carga negativa das palavras, que seja pelos motivos corretos, que seja pelos motivos realmente fundamentados nos estudos da etimologia, daquilo que mostra a progressão das palavras. Porque na minha visão não adianta nada você tentar corrigir um erro histórico, uma tragédia histórica, cometendo outros tipos de erros. Não faz sentido nenhum. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse tipo de trabalho sobre a palavra, de ressignificação dos termos, de tentar redefinir certas palavras, ou tentar corrigir ou apagar certos sentidos negativos de certas palavras. O que vocês pensam sobre isso aí? Se é algo válido para você? Se não é? Se é um exagero? Se é uma caça-bruxa desnecessária? Ou se faz sentido para você? Você acha que é algo que faz sentido? Deixe aqui no comentário. O que você pensou sobre a fala do Babu também, né? Ele justificando por que ele prefere preto do que negro? Me digam o que vocês acham. Deixe aqui no comentário, deixe o joinha, assine o canal, o vídeo não apoia, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.